Por mais que você queira me deixar na pior Não vai ser muito fácil me esconder Meu nome não nasceu pra frequentar a altar Mas já está no livro que o futuro vai ler Não adianta nem tentar me anular Quem me predestinou sabe o que fez e dispôs Meu pedestal é ferro, teu é barro Não vem me fazer disparo Nem botar o carro na frente dos bois Meu pedestal é ferro, teu é barro Não vem me fazer disparo Nem botar o carro na frente dos bois Por mais que você queira me deixar na pior Não vai ser muito fácil me esconder Meu nome não nasceu pra frequentar a altar Mas já está no livro que o futuro vai ler Não adianta nem tentar me anular Quem me predestinou sabe o que fez e dispôs Meu pedestal é ferro, teu é barro Não vem me fazer disparo Nunca fui amador em uma feira de amor Sou um bom profissional E quero ser tratado como tal Por mais que você queira me deixar na pior Não vai ser muito fácil me esconder Meu nome não nasceu pra frequentar a altar Mas já está no livro que o futuro vai ler Não adianta nem tentar me anular Quem me predestinou sabe o que fez e dispôs Meu pedestal é ferro, teu é barro Não vem me fazer disparo Nem botar o carro na frente dos bois Meu pedestal é ferro, teu é barro Não vem me fazer disparo Nem botar o carro na frente dos bois Eu já fui motorneiro, leiteiro, peixeiro Fui subúrbios da central Tive muitos amigos de reis a mendigos De ministro a marginal Fui ocante, terreiro, cristão, missioneiro Só não fui pentecostal Nunca fui amador em matéria de amor Sou um bom profissional E quero ser tratado como tal Não adianta nem tentar me anular Quem me predestinou sabe o que fez e dispôs Meu pedestal é ferro, teu é barro Não vem me fazer disparo Nem botar o carro na frente dos bois Eu já fui motorneiro, leiteiro, peixeiro Fui subúrbios da central Tive muitos amigos de reis a mendigos De ministro a marginal Fui ocante, terreiro, cristão, missioneiro Só não fui pentecostal Nunca fui amador em matéria de amor Sou um bom profissional E quero ser tratado como tal É isso aí, malandrade Enche tua piscina, maluas vazias Minha bacia, moro? A CIDADE NO BRASIL